Música Já se avista um novo horizonte É uma ilha ao longe a flutuar Mil bandeiras tremulando o vento Há mil flores, música no bar A alegria me invade o pensamento Quanta gente no porto a me esperar A alegria me invade o pensamento Quanta gente no porto a me esperar Venham ver o sol da primavera E as colinas unidas em flor Onde a vida é o sol de uma quimera Minha ilha onde existe amor Minha ilha tem felicidade Tem crianças no sol a correr Tem amor, alegria e liberdade Lá só entra quem sabe viver Tem amor, alegria e liberdade Lá só entra quem sabe viver Venham ver o sol da primavera E as colinas unidas em flor Onde a vida é o sol de uma quimera Minha ilha onde existe amor Minha ilha tem felicidade Tem crianças no sol a correr Tem amor, alegria e liberdade Lá só entra quem sabe viver Vem amor, alegria e liberdade Lá só entra quem sabe viver Vem amor, alegria e liberdade 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 Vem amor, alegria e liberdade